Casa Pultuante Ali é um barco, aparentemente Pegamos a região aí sem casa, sem nada, sem moradores Tem ribeirinha Aqui o rio Não oferece condições Mas com certeza não tem peixe Se eu fizer os peixes, botava as casas a Pultuante Estava resolvido o problema Sem baúna Sem baúba Sem baúba Sem baúna Vamos lá. 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 Esse é o cenário 2 de março de 2020, subindo o Rio Amazonas, procedente de Manaus, é lá a casinha mesmo, flutuante, tem roça lá, tem outras casas Aquela roça não tem nada ali com a casa Nesse lado ali já tem barranco, daqui a pouco vai aparecer as casas Não tem o que passar, eu não sei Não tem nada Não tem nada O sol está alto, a partir desse ponto aí eu despeco 5 horas e 8 minutos do horário de Brasília 4 horas e 8 minutos do horário local Aqui tem só até... Aqui ó 20 horas ainda 5 horas de março 5 horas Não nessas horas que a Barça ? Veio... Pois... Mesmo rio... Literalmente... Para lá a margem direita do rio... Tomei o lado esquerdo, mas esquerdo no sentido contrário, né? Nós estamos subindo no sentido contrário ao rio, a nascente do rio. Olha lá, os pássaros já estão se formando, ó, tá vendo passando ali um bando. Não sei se é papagaio, se é páscoa, o tipo de pássaro que é. Estão voando. Estou curando o rio preto. Vamos voar por muito tempo, hein? Vamos voar por muito tempo, hein? Estou curando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ao oeste. Só espelhando aí na água. Está muito linda aqui. Tem uma aí. Está muito linda. 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 Vamos lá. Está ali mais uma curva. A curva está direita. Uma coisa bateu aí embaixo. Normalmente não foi no casco. Não foi no casco. A terra é boa, hein? Terra vermelha. A coloração da mata escura. Subindo aqui, ó. 2 de março de 2020. Esse é o visual aqui desse lado, não canta, né? Não pode estar alagado ou não pode estar alagando, né? É o visual. É o visual. Não pode estar alagado ou não pode estar alagado ou não pode estar alagado. Vamos lá. Olha como é que é, o rio vai com tudo, bate ali naquele barranco, vai derrubando o morro. É isso que está acontecendo, viu que ele vem de live, está abrindo ali. Vai formando esse marzão. Vamos lá. 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 Vai caindo. Olha lá. Vai caindo. Vamos lá. 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 17 horas, 59 minutinhos. Zorações de presidência. Vamos lá. 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 Vamos lá.